Música Olá pessoal, aqui é a Mel da Series of Serendity e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que eu conheci por acaso e que eu adorei, adorei tanto que me motivou a gravar esse vídeo pra vocês Bom, eu fui na The Beauty Box com o objetivo de comprar esse aqui, que é o Bumpt pra fazer aquele volume que eu adoro fazer no cabelo eu vi que várias pessoas usavam essa armação pra fazer mas eu sempre fiz de outra forma e eu tava com medo que tivesse agredindo muito meu cabelo agora que eu pintei ele, porque eu tô mais assim cuidadosa com o cabelo e eu não testei ainda, então eu não tenho como dar minha opinião sobre esse produto mas eu sei que várias pessoas usam e eu não voltei pra casa só com ele, eu voltei pra casa também com o SpinPin que é o que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Bom, esse pacotinho aqui vem com seis SpinPins que é esse aqui, é um prendedor de cabelo que tem esse formato de DNA de dupla hélice, acho que assim vocês conseguem ver melhor e ele segura realmente o cabelo quando você vai fazer um coque eu estou com um coque preso só com um desse aqui no pacotinho vem seis, como eu falei ele funciona assim, você vai fazer um coque normal você enrola o cabelo, você enrola naquele formato fazendo coque e daí você encaixa o SpinPin e gira ele de modo que ele vai entrando no coque e isso segura o seu cabelo é incrível e assim, pra tirar é muito simples também é só você girar no sentido contrário e assim, eu achei muito vantajoso comprar ele porque além dele ser prático, fácil de usar ele não ajusta o cabelo ele é levinho levezinho, levinho cabe na bolsa, então dá pra deixar no necessaire tranquilo e é barato, né? no pacotinho com seis eu paguei menos de quinze reais então eu achei que super valeu a pena pra explicar melhor como que funciona eu pedi pra minha amiga Daniele gravar um vídeo enquanto eu fazia um coque pra mostrar pra vocês então vou deixar o vídeo passar agora e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal